Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês vão acompanhar a Lore e o Léo mostrando algumas curiosidades da Tailândia. Tem várias coisas bem bonitas, pessoal, vocês vão gostar. Mas antes de conferir, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E bora conferir o vídeo. Hoje a gente resolveu comer aqui do lado de fora. Gente, uma curiosidade. O céu da Tailândia, aqui de Bangkok, não tem nuvem. Não tem nuvem. Desde quando a gente chegou, a gente tá observando isso, né amor? Não tem nuvem. Olha como é. É meio cinza com azul, ele vai fazendo degradê, olha. Poeirado. Meio que poeirado. Parece que vem a poeira e limpa, entendeu? Meu Deus. Coisa linda. Aqui é uma parte do palácio, palácio esmeralda. Aqui era onde vocês vinham rezar. E aqui, ó, é onde eles moraram. Gente, o sombrio aqui tá muito quente. Jesus. Olha os detalhes. Olha os detalhes disso, gente. É muito rico, isso é muito lindo. E eu não tô enxergando nada aqui gravando pra vocês. Eu não tô enxergando nada. Muito quente aqui. A gente parou pra pegar um chocolate coffee. E eu tô com aquela música na cabeça atézinho. Bota no pagode, amor. É lá quando chegar no Brasil. O que é que você acha? O que é que você acha? Transcrição e Legendas Pedro Negri